E aí pessoal, tá na hora do vídeo! Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva por favor, para que possamos voltar a fazer lives. Mas vamos lá! O número de brasileiros no Japão sobe 4,9% e chega a 211 mil. Bastante! O número de brasileiros residentes no Japão chegou a 211 mil e 677 no final do ano passado. O que representa um aumento de 4,9% em comparação a 2018. Informou o Ministério da Justiça. O número de vietnamitas aumentou 24%. Rapaz, olha! Para 411 mil 968 pessoas, formando a terceira maior comunidade estrangeira no Japão. Atrás dos chineses e coreanos. O número total de residentes estrangeiros chegou a 2.933.137 pessoas. Um crescimento de 7,4%. O número de pessoas com vistas permanente teve um pequeno aumento de 2,8%. Para 793 mil 164 pessoas. Enquanto os estagiários, ó! A notícia, ó! Os estagiários cresceram 25,2% Para 410 mil 972 pessoas. Se a gente olhar esses números, principalmente olhando os estagiários, é um bom sinal para quem quer vir para cá, né? Se a pessoa, como é que se fala assim, independente de ter descendência ou não. No caso de estagiário, só que precisa realmente ter o nível... Para vir como estagiário tem que ter nível universitário, tá? Nível universitário e uma outra série de requisitos. Mas você vê que é possível. Tanto que cresceu bastante. Os estagiários em maior número no Japão. Chineses, né? No caso, com 813 mil pessoas, mais ou menos, né? Porque é bastante número. Aumento de 6,4%. Coreano, 446 mil. Queda de 0,7% por causa da guerrinha. Japão com a Coreia. Vietinamitas, 411 mil. Aumento de 24,5%. Filipinos, 282 mil. Aumento de 4,2%. Brasileiros, 211 mil. Aumento de 4,9%. Nepalenses, 96 mil. Aumento de 8,9%. Indonésios, 66 mil. Aumento de 18,7%. Então é isso aí, pessoal. Então você vê que o Japão, aos poucos, está abrindo abertura. Não só para os asiáticos, né? Independente dos brasileiros descendentes também. Mas se você for ver pelos números dos estagiários. Nessa parte do estagiário, ele entra também o número dos intercambistas, né? No caso, quem vem por escolas para estudar e acaba pegando o arubaito, trabalhando aqui. Então ele entra nesses números de estagiários também. Além que a pessoa tem a chance de conseguir um visto, sim, e ir estendendo esse visto aqui e ficando aqui. O importante é conseguir pisar aqui. Depois que pisar aqui, dependendo, né? Na parte trabalhista, consegue se estender. Isso é. Deixe que a pessoa cumpra os requisitos, não pise na bola, não seja preso e blá, blá, blá. Do contrário, é só aquele ano e acabou a área. Se não for deportado antes. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.